Box chinês, box japonês, box americano, box francês, box tailandês. Mas afinal, o que é o box? O termo box, ele vem do pugilato. Pugilato, em grego, quer dizer punho. Ou seja, todas as lutas que se utilizam os punhos são chamadas de pugilismo. E por isso existem várias denominações para o box. O pugilato, ele surge na África há mais de 5.500 anos atrás, quando se obtém os primeiros registros, através de desenhos, de pinturas em vasos, onde já demonstram pessoas lutando com as mãos vendadas em competições. O box passa a ter um desenvolvimento na Mesopotâmia e passa a ser desenvolvido também em Creta, na Grécia. Vou deixar aqui para vocês uma foto minha ao lado de uma estátua de bronze chamada O Boxeador. Essa foto foi tirada no Museu de Roma, onde mostra, talhada em bronze, uma estátua que chama Quirinal de um boxeador da época antiga. Pode notar aí nas mãos dele que tem uma cinta de couro, uma faixa de couro passada por toda a mão. Se pode notar também as orelhas de couro e flor, porque naquela época, como você lutava sem luvas, todo o golpe que você recebia na orelha realmente fazia traumas. E essa é uma característica também dos boxeadores antigos, porque as luvas de boxe foram introduzidas muitos anos depois. Antigamente se lutava sem luva e você podia ver se um lutador tinha bastante lutas no seu cartel pela orelha dele. Hoje em dia é uma característica dos lutadores de grappling, de jiu-jitsu, de luta livre, de wrestling, ter orelha quebrada, mas antigamente os boxeadores também eram distinguidos pela orelha de couro e flor. Em 688 a.C., o boxe foi introduzido nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. O boxe também foi praticado na Roma Antiga, só que com o princípio do cristianismo, o boxe foi proibido e deixou de ter tanta força. Ao contrário, já na Ásia, o boxe começa a ter uma expansão muito grande e aí é onde surge o Muay Boran, que é o antecessor do Muay Thai. Já o boxe chinês, ele é atribuído ao monge hindu Bodhidharma a princípios do século V. Bodhidharma foi um monge índio que peregrinou da Índia até a China, encontrando ali um mosteiro Shaolin, onde ele percebeu que os monges Shaolins não conseguiam permanecer na postura de meditação durante muito tempo. Esse problema fez com que o monge tivesse a ideia de ensinar para os monges Shaolin a arte do Vajaramusti, que é uma arte marcial muito antiga, inclusive praticada por Buda na época da Índia, e que é um tipo de pugilato. E ele passou a ensinar a esses monges essas técnicas de pugilato, no qual eles utilizaram para alcançar a iluminação, unindo mente e corpo em um único objetivo. E aí surge o boxe chinês. No século XIII, o Muay Boran vai se desenvolvendo para se tornar o que é o Muay Thai atual, mais ou menos ali pela região do Sião. Antigamente, o Muay Thai não lutava com ringue e com cordas. O quadrilátero era desenhado no chão, onde os lutadores estavam ali praticando essa arte milenar, e que tem muito a ver com a espiritualidade. Então, é uma grande diferença do boxe inglês para o boxe de outros tipos de boxe, é a questão da integração da religiosidade e da espiritualidade com a prática da arte marcial. No século XVII, coincidindo com a expansão do Império Britânico e da França na Ásia, surge o primeiro termo do boxe inglês. Todos os que tinham origem britânica, eles começam a desenvolver o boxe inglês, e os que tinham origem francesa, eles começam a desenvolver um novo tipo de boxe, chamado de savate, ou boxe francês, no qual, além das mãos, se utilizam também as pernas. O primeiro dado registrado de uma luta de boxe nas regras inglesas, foi em 1681, pelo duque de Albert Malley, onde ele colocou o seu mordomo e o seu açougueiro para lutar em um quadrilátero. As regras do boxe, como conhecemos hoje, elas foram introduzidas pelo marquês de Queensberry, em 1889, no qual ele, inclusive, introduziu somente aí o uso das luvas. Já o boxe japonês, ou chamado também de kickboxing japonês, ele surge somente em 1959, onde alguns mestres do karatê, principalmente o karatê e kyokushin, eles começam a lutar contra lutadores do Muay Thai na Tailândia, em 1959. E daí é que surge o kickboxing japonês, que é diferente do kickboxing americano, e se caracteriza pelos low kicks, ou seja, o chute na perna, desde o princípio. E também o kickboxing japonês não utiliza as faixas nas cinturas, as graduações na cintura. O kickboxing americano, ele surge 10 anos depois, somente em 1969. Atletas do karatê queriam ter um pouco mais de contato nas suas lutas, e eles começam a lutar clandestinamente, fazer lutas em suas academias, com o contato total, ou seja, valendo o knockout, já que até então o karatê era praticado por pontos, esse tipo de karatê que eles lutavam. A associação de karatê não gosta desse tipo de ideia, desse tipo de luta, diz que foge às regras e aos princípios do karatê. Então, inicialmente chamado de karatê full contact, ou karatê killer, ele se dissocia do karatê, e passa a ter uma única instituição, uma instituição própria deles, e chamada full contact. Mais tarde, o full contact, ele vai se desenvolvendo, ele vai pegando as regras do kickboxing japonês também, utilizando low kicks, e aí o kickboxing americano, ele se divide em 7 modalidades, que a gente não vai entrar aqui, porque esse canal é um canal de boxe. Então, pessoal, espero que tenham respondido algumas perguntas. Fazendo um resumo aí pra vocês, o termo boxe, ele vem do pugilato, que quer dizer luta utilizando os punhos. Então, isso não significa que boxe seja somente o boxe inglês ou irlandês, também como é conhecido. O boxe, ele é conhecido como uma luta mesmo de contato entre duas pessoas, e por isso existe tanto boxe, boxe chinês, boxe francês, boxe tailandês, boxe birmanês, e aí a gente vai com um monte de boxe aí, cada um desenvolvido de acordo com sua cultura, de acordo com o seu momento histórico, né? O boxe que a gente trabalha, que a gente tem aqui no nosso canal, é o boxe inglês, né? Ou o boxe irlandês, que é o boxe onde se utiliza somente os punhos, baixo, as regras das federações internacionais, das confederações internacionais, e que foi inicialmente regida aí pelo marquês de Queensberry, em 1889. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, dá um like aí no vídeo, compartilha com seus amigos, e principalmente, dá um... Como é que chama? Aperta o sininho. Dá um like, compartilha, e se inscreve. Então, se você gostou aí desse vídeo, não se esquece, dá um like, compartilha esse vídeo, e se inscreve nesse canal, que é muito importante, para que a gente possa continuar, a produzir conteúdo aí para vocês. Vamos lá? Boxe! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri